No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, e gurizada, era pra eu tá vindo aqui fazer um vídeo falando da vitória de 3x2 do Grêmio, mas não, a gente conseguiu tomar um gol no final, e isso, esse gol que a gente tomou, a gente coloca totalmente na conta de Diogo Barbosa, o que ele fez no final do jogo foi inadmissível. Então, gurizada, antes de começar esse jogo, esse jogo, não, esse vídeo, eu quero lembrar pra vocês da UniTV, tá, querem assistir jogos ao vivo, filmes, séries, mano, de tudo, é na UniTV, seja no celular, no tablet, no computador, na sua TV smart, tu pode acessar no primeiro link que está no comentário fixado, vai lá, baixa, faz teu cadastro, E lembrando que se vocês convidarem pessoas lá dentro do aplicativo, pra vocês, vocês também vão conseguir, né, mais dias de acesso VIP, então, convidou teu amigo, ele ganha, tu ganha, todo mundo sai ganhando nessa história, então vai lá na UniTV, que tu além de assistir, tu ainda ganha com isso, beleza? Então, vamos lá, gurizada, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, que era pra estar vindo com outro ar aqui pra vocês, era pra gente estar feliz, né, pela mudança do Grêmio dentro dessa partida, que o primeiro tempo foi horroroso, né, por mais que o Grêmio tenha começado ganhando, começou ganhando por conta de um pênalti, né, não foi nenhum grande mérito aí do Grêmio, o primeiro tempo foi cabuloso, o Grêmio tomando pressão a todo momento, eu pensei que a gente estava jogando até contra o Real Madrid da vida e não contra o Bragantino, o Grêmio não conseguia criar quase nada, né, neste primeiro tempo, era a pressão, 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 pressão do Bragantino, a nossa defesa, cara, eu não vou nem colocar tanto a culpa no grano nesta partida, por mais que eu ache que ele também deu umas vaciladas, mas não vou colocar tanto a culpa nele nessa partida, porque a nossa defesa, a nossa zaga estava toda desarrumada, eu não sei o que aconteceu, mas Bruno Alves e Bruno Ovini ali não deu certo, aquela química, os dois Brunos não estavam bem, foi uma, mano, um filme de terror, este jogo do Grêmio, essa defesa principalmente, então nem o ataque conseguia suprir aí pela defesa mal arrumada. No segundo tempo, o Grêmio entrou pelo menos com uma outra, uma outra entrega, né, entrou com muita vontade, muita raça, muita intensidade, tentou muito mais e com isso aí o Grêmio conseguiu, né, ter um bom resultado, fazendo o Soares, chegou uma bola no Soares ali, que ele fez um golaço, o Grêmio se mostrou mais à frente, tentou mais, foi mais ousado, porém, a nossa defesa, como sempre, está muito, como sempre não, né, mas nessa partida, esteve muito desarrumada, e aí acabamos aí levando o gol do Sacha, cara, a gente levou o gol do Sacha, né, a gente levou o gol do Sacha, a defesa se abriu, e aí depois, no final do jogo, o Diogo Barbosa faz o quê? Cara, era uma bola para ele tocar, para ele sair jogando, para ele dar um bicão, ele podia fazer qualquer coisa, ele recebeu a bola na defesa, onde tinham jogadores do Bragantino, tudo querendo buscar o resultado, ele pegou a bola, não olhou para trás, não olhou para frente, cara, ele simplesmente parou, e o cara roubou a bola dele, e ele fez o quê? Nada, recuou, ficou de boas, cara, é inadmissível o que aconteceu nesse final de jogo, chega a ser vergonhoso, o Renato ficou pistola, mano, esbraveceu, eu não sei o que vai acontecer depois dessa partida, tá, eu não sei o que vai acontecer, se o Diogo Barbosa não vai ser colocado lá, sei lá, num freezer, mano, porque não dá, cara, não dá para colocar um jogador desse, porque não é a primeira vez que ele vacila, não é a primeira vez que ele erra, e é por isso que eu estou reclamando, e não só eu, mas a maioria dos torcedores, não é a primeira vez, não é o primeiro erro, cara, um ou dois erros, a cara, a gente tolera, faz parte, mas o cara errar sempre, e ser prejudicial para o Grêmio, cara, a gente perdeu dois pontos nessa partida, era para a gente ter ganhado, os três pontos estavam certos, aí no final do jogo acontece isso, o Diogo Barbosa entrega a bola, e o Grêmio vai lá e toma o gol de empate, e saímos ali com apenas um pontinho de uma partida que a gente tinha que ter ganhado, era obrigação do Grêmio ter ganhado esta partida. Infelizmente, a vitória não veio, vamos ver aí como é que vai ser a entrevista coletiva do Renato, eu acho que a entrevista hoje vai ser bem polêmica, não sei o que ele vai dizer, mas vamos ficar ligados, eu pretendo trazer aí um react da entrevista de Renato Portaluppi, então fiquem ligados aqui, beleza? Tamo junto, gurizada, deixa teu like, te inscreve no canal, faz teu comentário também, quero ler muito aí o que vocês acharam da partida de hoje, porque eu preciso saber também o que a torcida todos estão achando, se vocês pontuaram algo que eu não vi aqui nessa partida, comenta aí embaixo, ah, Oroteg, mas tal jogador de repente, ah, temos que pontuar também, né, Cristaldo muito bem, Soares muito bem, Thomas Luciano sem comentários, mano, tem jogadores ali que precisam ser enaltecidos, Lucas Silva, cara, não precisa nem falar, né, vai ser redundância se eu ficar falando mal de Lucas Silva e Diogo Barbosa, Diogo Barbosa eu tive que falar porque foi um erro bizonho dele, mas o Lucas Silva é outro, né, é outro que a gente vem sempre criticando, criticando, criticando e ele não sei o que ele faz no Grêmio ainda, na verdade até sei, né, é porque nenhum outro time de fato fez uma sondagem ou fez uma proposta de fato para levar o jogador, porque sabem que é um jogador limitadíssimo. Mas é isso aí, gurizada, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho